A City Lapa era muito boa, o meu sorgo tinha feito uma casa muito grande lá, muito bonita a casa, sabe? E ela chamava-se Rua Cuevas, a rua que nós morávamos, era a City Lapa mesmo, né? E era muito bom, na Lapa tinha tudo naquele tempo, imagina! Nem se compara com o bairro do Limão, a Lapa era uma coisa maravilhosa. No dia que eu vim embora, eu chorei, eu tinha um cunhado chamado Estevão, ele estava servindo um exército. Ele falou, ah, eu sei que você está chorando porque você vai embora daqui, porque você gosta daqui. Falei, gosto, gosto e gosto daqui, pronto, falei. Falei para ele, gosto mesmo. E vim embora, vim embora, muito triste para cá, até que eu me habituei aqui. A gente se habitua a tudo nesse mundo, sabe? A tudo. Seja lá o que for, de qualquer espécie, a gente se habitua. A vida da gente é assim, ela é muito curta. Então, eu acho que todos os jovens devem aproveitar bem a vida porque ela passa muito depressa. A vida da gente é assim, ela é muito curta. A vida da gente é assim, ela é muito curta. A vida da gente é assim, ela é muito curta.